Olha, se contar, ninguém acredita, velho, lá mais perto um pouquinho Vê aí, deu um burro solto em cima da caminhoneta E ele tá de pé Olha, 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 vai cair esse caralho Nossa, o homem tá aberto, né? Olha os pés do burro, tá amarrado ali, que pra você, o que for, não cai Cara, isso aqui é sacanagem, né? Isso é só o tapé, sem caprichos, sem nada Se você ficar atrás desse burro, ele vai cair, não vai dar no meio dele, cara Ultrapassa em naio, mano O que você me disse, Cleio? Eu nunca vi na vida, meu amigo Louco, domado, bicho Não, não, agora vai cair Agora vai cair, se ele não cair, ele vai se agonhar Nossa, senhor da glória, olha, olha o burro Como que você burro não pulou daí até agora, não? Passaram a cinta dele, certeza Olha, olha, olha Quase, quase Meu pai amado Eu vou atrás Não, só Itaperma que você vê um negócio assim, cara